Então, pessoal, Rex Perigos aqui e hoje eu vou comentar sobre Pantera Negra 2. Sim, um grande filme do MCU, vai ser um grande filme do Marvel Cinematic Universe e ele vai ser lançado aqui no Brasil, pessoal, no dia 5 de maio de 2022. É, vai demorar bastante pra lançar, mas eu vou comentar sobre o que eu acho que pode acontecer. Vou comentar algumas coisinhas do que eu acho que pode acontecer dentro do filme. Vamos lá. Antes de mais nada, clique no gostei, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho das notificações e também não se esqueça de mandar esse vídeo pra todo mundo que é fã da Marvel Studios, do MCU, que adora esse tipo de coisa. Então, vamos começar. Pantera Negra 2 estava certo de que o presidente da Marvel Studios, o Kevin Feige, já tinha confirmado uma continuação para o filme Pantera Negra de 2018. Mas a gente considera que foi muito bacana que tinha o Chadwick Boseman ali no papel principal. Mas agora, com a morte do Chadwick Boseman, ainda tem muitos buracos pra poder ser preenchidos. E aí, muita gente fica acontecendo. Ah, será que eles vão mudar o ator? Será que vai acontecer tal coisa? E não dá pra Marvel cancelar. Não dá pra pegar o trabalho maravilhoso que o Chadwick Boseman fez e jogar no lixo. Tipo assim, eu acho que isso não dá pra fazer. Não dá pra jogar, despediçar isso à toa. E eu acho que a coisa mais coerente pra ele se fazer, que já aconteceu nos quadrinhos, como o Peter Doenet comentou, é de a Shuri ser a nova Pantera Negra. Então, eu imagino o seguinte no início do filme. Talvez, escuta bem. Talvez, no início do filme, o Pantera Negra, o T'Challa, seja morto. Outro fica gravamente feito daí. Ele morre. E aí a Shuri assume o comando de Wakanda. Ela se torna a nova rainha de Wakanda e se torna a nova Pantera Negra do MCU. Esse é o mais coerente pra se fazer pra homenagear o Chadwick Boseman. Agora é que ele está morto. O ator está morto. Não dá pra colocar outro ator. Que nem fizeram com, por exemplo, o Poker no Velas Fugadas. Mas se bem que eles chamaram os irmãos do Poker pra fazer aquilo. Mas é diferente. Isso aí é um filme de Velas Fugadas. Não é um filme da Marvel. Tem diferenças aí no meio de tudo. Isso aqui muita gente tem que compreender. Parece que eles vão ter que chamar alguém primeiramente mais que combine com o Chadwick Boseman pra incorporar ele no início. Daí a Shuri ser a nova protagonista. Eu acho que isso é o mais coerente pra se fazer. Da Shuri ser a nova rainha de Wakanda e a nova Pantera Negra. Isso ia ser bem legal. Já pensou de ver a Shuri como Pantera Negra? Isso ia ser sensacional. Isso aí é perfeito. É o mais coerente de se fazer pra homenagear o Chadwick Boseman. Que, meus senhores durões, vocês já devem ter ouvido falar da notícia da morte do Chadwick Boseman. Que a morte dele aconteceu no dia 28 de agosto desse ano. Sim, é bem triste a morte dele. Mas, pelo menos, ele deixou um legado muito bom. Ele morreu como um verdadeiro vingador. E ele foi um herói, um verdadeiro herói, tanto dentro quanto fora da Estelona. Se é que vocês me entendem. Pesquisa aí por aí das notícias da morte dele pra entender o quão que ele lutou contra a sua doença do câncer de Cologne. Que, se você estuda ciência, você já deve saber o que é isso. É, pois é, pessoal. É, meus senhores durões. É pesado da morte do Chadwick Boseman. Mas, pelo menos, ele vai deixar saudades pra gente. Eu já tô começando a sentir falta do Chadwick Boseman. Que ele foi o maior representante dos negros. Das pessoas da raça negra nos super-heróis no cinema. Ainda mais na Marvel. Na Marvel Studios. E eu, pessoalmente, acredito que... Acho que a Shuri vai ser a nova Pantera Negra. Não tem jeito, pessoal. Só aceitem que dói menos, pessoal. Não tem jeito. A Shuri vai ter que se assumir o manto dele. E, como eu falei, isso aconteceu nos quadrinhos também. É o mais corrente a se fazer. E olha que o filme do Pantera Negra 2 não vai ser adiado, não vai acontecer. Vai ficar na mesma data que a Marvel propôs pra ele pro filme lançar. Que é 5 de maio de 2022. Claramente no Brasil. Nos Estados Unidos lança um dia depois. Esse é o mais corrente a se fazer. E eu acho que... Será que eu tô prevendo uma outra coisa? Será que no início do filme... Quando tá começando o filme dentro da Marvel Studios. Vão colocar cenas do Chadwick Boseman pra homenagear ele. Que nem fizeram com o Stan Lee no filme da Capitão Marvel. Que, inclusive, eu tenho o banner aqui atrás. Eu tenho o banner aqui da Capitão Marvel. E um de Vingadores Ultimato aqui atrás. Isso aí é bem bacana de se fazer pra homenagear o ator. Mas, enfim, comenta aqui embaixo... O vídeo tá chegando ao final. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. O que vocês acham que vai acontecer em Pantera Negra 2? Vocês acham que a Shuri vai ser a nova protagonista? Vocês acham que vão colocar um ator pra ele no lugar do Chadwick Boseman? Mas eu acho que isso não seria muito legal de se fazer pra despediçar isso. Eu acho que a Shuri vai ter que ser a nova protagonista. Não tem jeito. Mas, enfim, o vídeo tá chegando até o final. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acham que vai ser... Como que vocês acham que vai ser Pantera Negra 2? Se vai ser bacana? Se vai ser ruim? Se vocês acham que vai ser melhor que o original? Eu acredito que você tem chance de ser melhor até que o original. Mas, enfim, Rex Perigoso tá se despedindo de vocês, meus senhores lorões. Até mais. E aí E aí